Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar 6 sugestões lindas para o dia das mães. Todas essas sugestões que estão aqui, que eu vou mostrar para vocês, tem vídeo no canal do passo a passo como fazer na descrição do vídeo. Vou começar com essa caixinha aqui em formato de coração que ela é simplesmente linda. Sua mãe vai adorar receber uma dessa e é super fácil de fazer. Confira o vídeo e veja como fazer essa caixa linda. A segunda sugestão é uma caixa de sapato de criança transformada nessa caixa linda aqui que você pode colocar foto em cima, na tampa. Em cima ela é um porta-retrato e dentro ela é uma caixa que sua mãe pode guardar o que quiser dentro. Até você mesmo pode comprar um presente e colocar dentro e colocar a foto sua com a sua mãe aqui na caixa. Essa foto pode ser trocada a hora que vocês quiserem, é uma caixa porta-retrato. A terceira sugestão é dessa caixa linda aqui, feita totalmente com material reciclado. Ela é feita com rolo de papel toalha e fica linda por dentro, ela é toda colorida. Aqui eu tenho uma foto aqui mostrando para vocês como que ela é por dentro. Ela é maravilhosa, organizadora, toda colorida, linda, feita com rolo de papel toalha e EVA. É uma caixa organizadora sensacional, maravilhosa, super hiper fácil de fazer, EVA e rolo de papel toalha. Essa caixa aqui também é uma caixa organizadora, que é uma caixinha de sapato, ficou linda. Olha o que eu coloquei, dois rolos de papel higiênico e duas toalhas de rosto, para você deixar no lavabo do seu banheiro, para presentear a sua mãe, que ela vai amar essa caixinha organizadora. Ela pode colocar outras coisas aqui dentro. Eu dei como sugestão isso daqui, o papel higiênico e as toalhas, mas pode ser guardado o que quiser aqui dentro. E depois, mais uma sugestão aqui, a quinta sugestão, que é outra caixinha de coração, feita com papel, papelão microondulado e dentro desta caixinha EVA. Também é maravilhosa, pode colocar bombom, pode colocar joias, pode colocar aqui o que a imaginação de vocês quiserem e presentear a mãe de vocês, ou só a caixinha pura para a mãe de vocês guardar o que elas quiserem lá dentro. Tem vídeo no canal mostrando como se faz e é fácil de fazer. E a última sugestão e sexta é essa caixa de chá aqui. Está começando a fazer um friozinho aí no Brasil. Essa caixinha é ótima para guardar chá, chá de saquinho dentro aqui. Sua mãe vai amar ter uma caixinha dessa porque é linda, linda de viver. Todas essas sugestões têm vídeo no meu canal, como eu já disse. Vou deixar passando aqui nos cards, vou deixar também na descrição do vídeo. Vocês podem escolher uma e ir lá, ver o que vocês mais gostarem, achar mais fácil de fazer e fazer e presentear a mãe de vocês nesse dia das mães. Sem dinheiro e quer dar um presente para a mãe? Escolha um desses vídeos aqui do meu canal e faça uma dessas sugestões maravilhosas. Esse foi o meu vídeo de hoje de sugestões de presente para o dia das mães. Obrigada gente, fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.